Fala galera, bem vindos ao segundo vídeo do Gengar. Vamos agora testar as outras duas skills dele, né? No primeiro vídeo nós falamos bastante de todas as habilidades, descrevemos tudo certinho. Então aconselho aí vocês darem uma olhada no primeiro vídeo para saber o que cada habilidade faz, a passiva, o ataque básico, tudo certinho. Deu para ver que o kit dele é forte, com a bola de sombra e aquele teletransporte que ele dá dá muito dano. Hoje nós vamos testar as outras duas, aquela bola de lodo, se não me engano, aquela skill que dá poison e vamos testar aquela que faz dormir. Vou entrar nesse jogo aqui com aquelas runas que estão dando ataque especial, como da última vez. E nós vamos ver o que essas duas skills dele podem fazer. Lembrando que é um vídeo demonstrativo, não é nenhum... não é um vídeo de build, tá? A build sempre é situacional, você tem que entender o Pokémon e saber o que você usa ou não, tá? Muito obrigado por vocês estarem assistindo, se derem joinha, puderem se inscrever no canal. Agradeço de coração aí vocês estarem ajudando no projeto para a gente chegar nesses mil seguidores, tá? Eu vou começar com o Fogo Fato de novo, como vocês podem ver, é bem particular, né, essa skill shot que ele dá. São três tiros, né, que entram aí numa espécie de W, né, então... Uma certa facilidade para a gente jogar no meio de grupos, né, e dar um dano legalzinho, né, apesar de ser muito de early game essa skill. Nós vamos evoluir a primeira já já, provavelmente para aquela que faz dormir, né, que a gente tem que reativar. Eu vou ver se eu apareço lá em cima já, porque eles estão fazendo uma pressãozinha e o Zeraora tá chegando ali para pegar o coitadinho do Mamasvini. Então eu vou já dar uma ajudinha para ele aqui, nós vamos bater até, até vocês envergar para o oeste da bifurcação da tia Joana. Bora, tome, ainda vou comer as frutas dele, vou roubar a geladeira e vou cair fora. Olha só, vamos agora pegar o devorador de sonhos, lembrando que o Gengar... Ai, olha só, olha só, vem cá, vem, vem cá, vem, vem cá, olha, reativei. Nossa senhora, o que que foi isso? Vocês podem ver que quando eu reativei e matei, o cooldown voltou, né? Ah, Zeraora, ô Zeraora, volta aqui rapaz, volta aqui rapaz. Nossa senhora, será que vai dar para matar? Cadê minhas skills? Volta, toma, toma, puta que pariu. Caraca, mano, quase que eu mato, quase que eu levo geral, vamos bater, vamos bater. Quer sair no X1 a gente sai, quiser sair no X1 a gente sai, sem problema. E toma essa, e toma, e chupa, puta, fugiu cara, não acredito. Tá vindo gente de todo lado aqui, é melhor eu cair fora agora. Devorador de sonhos, eu já vou mostrar para vocês aí mais detalhado como ela funciona. Porque agora não tá dando, tá vindo todo mundo aqui. Olha o Zeraora correndo, olha o Zeraora correndo. Corre não rapaz, cadê meu time velho? Bate, 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 bate. Toma, pula, toma, chupa, toma, corre não. Corre não rapaz, cadê minha bola de lodo? Olha o Lodão, olha. Errei, mas errei feio. Pulou, nossa senhora, será que dá? Eu acho que não vai dar para levar não, vamos ver? Vou ficar para ver, vou ficar para ver. Vamos ver se dá para levar. Ai Jesus, olha o Lodo. Ai, 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 não dá não, dá não, dá não. Ai, talvez se eu não tivesse errado ali mais ou menos, até daria para... Não, não dá, não, não dá. Olha o Lodão. Ai. Vamos lá, vamos lá. Eu não estou tendo tempo de testar muito aqui, né? Vocês puderam ver que está... A roeragem aqui, a zona está forte. Ah, não, olha o Lodão. Toma e pula. Nossa senhora, que dano é esse? Que dano é esse? Olha o Lodão. Toma, otário. Vou pular lá. Ai, que mentira. Falou. Dá para usar esse skill para sair de situações complicadas, né? Deu para ver aí já usando. Você usa. Opa, pulou e matou. Caraca, gente, essa devorador de sonhos está muito forte, viu? Está dando dano absurdo, né? Deu para ver que ela dá um... Como se fosse um teletransporte para trás do inimigo, né? Ela fica... Ele fica dormindo, né? Deixa eu fazer o meu head ali. Abandonar o top. Eu não entendi o porquê, né? Mas vamos lá. Ó, apertou de novo. Ele faz o teletransporte para trás. Às vezes dá para fazer até umas boas... Uns bons olés aí. Vamos aparecer ali em cima. Nossa, eles mataram muito rápido. Cadê vocês, time? Ó o Lodão. Vamos ver se dá para pular lá na ulti. Opa. Ó o Lodão. Opa. Ó o Lodão. Ó o Lodão. Ó o Lodão. Ui, socorro. Viram que tem muita mobilidade, né? Ó, atravessei. Opa, olé. Corre não. Corre não. Corre não. Corre não, filho. Corre não. Fica para brincar com a gente. Olha, o Lodo, ele é uma skillshot, né? Já vou mostrar para vocês um pouquinho agora que está mais de boa. Vou segurar, ó. Olha só. Ela é um skillshot. Ela pega em área. Olha, após. Vou deixar pegando. Ó lá, 19, 19. Está vendo? E o Devorador de Sonhos é aquele teletransporte mesmo, né? Toma. Ó o Lodão. Tomou o Lodão. Eita, nossa do céu. Melhor correr. É melhor correr. É melhor. Ó o Lodão. Ai, 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 ai. Estou com pouca vida. Senão eu tinha ido para cima ali dele. Vamos ver se dá para... Ah, peguei. Peguei. Tomou, rapaz. Tomou, rapaz. Tomou feio. Tomou lindo. Ó, o outro morreu. Acho que no Lodão, viu? Essa skill é legalzinha. Ela tira um dano e ela casta bem rápido, tá? Um outro kit aí do Gengar que eu achei bem forte. Deixa eu utilizar bem essa passiva dele para conseguir andar agora. E sair um pouco desse miolo ali, que eu quero... Ó o Lodão. Eita. Olha. Olha. Ó o Lodão. Falou. Toma. Ai, não, 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 não. Eita. Olé. Nossa senhora. Que olé você tomou. Toma. Ai. Vambora, vambora. Vambora. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Falou. Ai, não. Puta merda, cara. Eu pensei que eu ia conseguir dar esse olé nele. Infelizmente não deu. Mas deu para fazer uma play legal ali, né? Vocês viram que eu usei o ZR, o devorador de sonhos, para... Está aí da ult do Cinderace, né? Eu consegui dar um olé completo ali na ult dele. Olha o outro ali, ó. Fazendo ali embaixo. E o outro na nossa jungle, cara. Mas o pessoal também viaja, viu? Não sei o que acontece. Vamos chegar no Lodão já lá. Vamos ver se dá para a gente pegar uma pontuação. Ó o Lodão. Opa. Ó o ult. Explodiu. Agora eu vou voltar. Vou voltar. Ó o Lodão. Ó o Lodão. Eita. Eita. Para. Para. Você vai tomar o Lodão. Bate, 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 bate. Que dá para matar. Vai, 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 vai. Toma, ult. Vem tentar solar aqui não, rapaz. Legal. Deu para a gente se virar. Eu quero muito ganhar esse jogo. Porque a gameplay ficou legal. Ficou bem legal. Eu tenho que fazer mais pontos. Não deu para fazer. Olha. Ai, ferrou. Ai, agora ferrou. Agora ferrou muito. Ó o Lodão. Falou. Falou, 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 falou. Corre, Ganga. Corre, Ganga. Corre, Ganga. Não dá não, filho. Ó o Lodão. Vou voltar aqui. Vou dar uma protegida. Não dava para fazer graça ali não. Vou ficar me rilando aqui de boa. E vou tocar o Lodão se eles vierem para cá. Deixa eu ajudar o outro ali embaixo. Porque ele está se matando aqui. Puta, mas que cara escroto, mano. Vamos voltar aqui. Não sei se eu vou aguentar esses dois, não. Não sei se eu vou aguentar mesmo. Mas vamos para cima. Vamos para cima. Vamos batendo. Estou com a minha poçãozinha. Ó o Lodão. Ó o Lodão. Não corre, não. Ah, você não corre. Você não corre mesmo. Ai, 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 ai. Ó o Lodão. Toma. Falou. Ó o Lodão. Ai, ai. Bate, 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 bate. Ah, não acredito, cara. Eu errei ali, senão eu teria matado. Mas dá para ver que eu não tenho habilidade nenhuma com ele ainda. E eu já consigo dar uns olés com o Devorador de Sonhos. É bem engraçado, né. Dá para fazer uns desvios assim e deixar o cara seco, né. Vamos ver se eu consigo aparecer agora no jogo e fazer alguma coisa. Do que ser esse completo inútil que eu estou sendo aqui. Deixa eu pular lá na ult. Vou explodir. Toma, 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 toma. Faz graça não, filho. Faz graça não. Vamos correr para lá para a gente fazer uma pontuação. Depois a gente vai lá no Hayquaza. Acho que fazer esse 50 aqui com o Snorlax vai ser ideal para a gente ganhar esse jogo. Ainda bem que foi uma gameplay bem legal. Deixa ele fazer, não. Vamos lá, ainda deixa ele fazer, vamos lá. Puta merda. Opa. Ó o sonho. Ó o Lodão. Toma, bate nele, bate nele. Deixa ele fugir não. Ó o sonho. Toma. Deixa ele fugir não. Vou fazer mais 10 aqui, ó. E eu vou cair fora do meu sonho aqui. Cadê? Ai, não dá para voltar não. Ai, 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 ai. Cadê? Vamos tacar o Lodão. Ó o Lodão, ó o Lodão. Falou, trouxa. Ai, que você não pega não. Vamos ajudar o time ali em cima. Cadê vocês, porra? O que está acontecendo? Opa. Ah, não vou entrar ali não. Deixa acabar. Agora eu vou. Ó o Lodão. Falou. Corre não, venossauro. Aê, boa. Vamos lá. Cadê? Está faltando um aqui. Cadê o outro? Cadê o outro? Vocês estão onde? Não acredito que não vai ter ninguém para brigar comigo. Volta aqui, rapaz. Volta aqui, rapaz. Correu. Está de boa. Fizemos a nossa parte. Testamos bem as skills aí. Deu para ver que esse devorador de sonhos é um absurdo, né? Esse golpe com o Lodo aí também deixa um dote absurdo no cara, né? Ó, ganhamos por 30 pontos. Caraca, deu para ganhar o MVP ainda. Foi um joguinho disputado. Foi um jogo legal, né? Vamos ver aqui mais ou menos. Ó, 16 kills. Eu nem vi que eu matei tanto, galera. Sério mesmo. E é aquilo. Ele é muito divertido. Um absurdo tanto que o Geng era divertido. Esse burst dele, né? É só a ult que eu ainda acho que eu preciso treinar bastante. Ainda para saber me colocar melhor nessa ult, tá? Vamos ver o dano. 90k de dano absurdo. A gente se healou bem porque tem aquelas skills de healar. Olha lá, 43, né? 43k. Fica aí mais um guia para vocês. Mais dicas, né? De um ótimo Pokémon no Django. Hoje vocês estiverem jogando ranqueada, né? Dá para ver que ele aí, quem sabe jogar com ele, destrói. Estão jogando bastante com ele nas rankings. Está muito forte. Aconselho vocês testarem aí e brincarem um pouco com ele. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo que eu vou trazer para vocês em breve. Até mais!